Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Bom, o tema da live de hoje é um tema um pouco reflexivo, como sempre, nas sextas-feiras, né? Então é, não tome todos os suplementos que fazem bem, apesar de fazerem bem, tá? Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês qual o problema que tem em relação a isso, tá? Então, é muito importante essa mensagem sobre esse assunto, porque podem ter alguns problemas. Então, vamos só esperar o pessoal chegar e aí daqui a pouco a gente começa a nossa explicação. Muito bem. E, como sempre, quase sempre, falando sobre o nosso tempo, aqui o nosso clima, assim, hoje tá um céu mais aberto, deve esquentar aqui no Rio de Janeiro, fazer um sol de, um clima de verão, no inverno, né? Um inverno típico, porque a gente tava com o nosso inverno atípico, um inverno bem frio, né? E, mas aqui ele costuma ser calor sempre. Então agora tá voltando ao nosso normal, que é fazer calor. Mas tem amanhecido frio. Os passarinhos estão aqui também, fazendo companhia. Cantando, é, cantando aqui. E é isso. Bom, deixa eu ver que horas são aqui. Tô esperando o pessoal chegar mais. Acho que já tem gente aqui. Bom dia pra quem já tá. Só mais um pouquinho a gente que começa. Bom, acho que já dá pra começar. De repente que pessoas aqui... Bom, é, hoje então, o nosso tema... Bom dia, bom dia, bom dia. Nosso tema vai ser, repetindo já na introdução, não tome todos os suplementos que vocês acham que fazem bem, apesar deles, às vezes, fazerem bem. Porque é muito mais complexo, muito mais complicado, do que faz bem ou faz mal, né? Esse faz bem, eu tomo. Esse faz bem, eu tomo. Esse faz bem, eu tomo. Esse faz mal, eu tomo. Porque, na saúde, nem sempre, um mais um é dois. Um mais um pode ser três, pode ser dez, um mais um pode ser zero, um mais um pode ser menos um, né? Então, nem sempre você tomar todo o suplemento, você pode estar fazendo um bem pra sua saúde. Mas vamos explicar por quê, né? Primeiramente, cada pessoa é uma pessoa, é individual, né? Então, cada pessoa realmente é um indivíduo único, um ser único. E aí, ela tem as suas histórias individuais, seus gostos, tem suas preferências, né? E além disso, né? Essa questão de gostos e preferências, a gente já começa por aí, né? Suplementação. Tem gente que prefere potas, a gente prefere líquido, tem gente que gosta de engolir, tem gente que não gosta de engolir, tem gente que prefere de gotas. Então, a gente já começa por aí. Mas também tem uma questão de organismo. Existem cada organismo, quando a gente fala cada pessoa, uma pessoa, a gente está falando principalmente de cada organismo é um organismo. Cada organismo físico é um organismo físico individual. Apesar de sermos todos seres humanos, cada ser humano tem suas células diferentes, porque tem uma genética diferente. O nome disso é individualidade biológica, né? A gente tem uma individualidade biológica que cada um tem suas genéticas que ela vai determinar mecanismos moleculares individuais. Por exemplo, digestão. Digestão é igual para todo mundo, mas tem gente que tem digestões melhores, tem gente que tem digestões mais devagar, tem gente que absorve alguns nutrientes melhores, outras pessoas que absorvem menos outros nutrientes. Mas isso por conta dessa individualidade biológica genética, por conta do funcionamento das proteínas, das enzimas. Tem gente que tem enzimas com atividades mais aceleradas, tem gente que tem atividades mais lentas. Então, tem essa diferença de individualidade. Tanto que existe uma área que é chamada nutrigenética, que ela estuda geneticamente o indivíduo, a pessoa, para saber como que ela interage com os nutrientes e como ela absorve, como ela metaboliza, como ela transforma o nutriente, como ela utiliza o nutriente e como ela elimina o nutriente. Todos os nutrientes. E aí, quando a gente fala de nutrientes, a gente fala também de suplementos que são nutrientes também, na grande maioria das vezes. Então, existe essa área, nutrigenética, que você faz um estudo genético na pessoa e vê por que, por exemplo, tem gente que metaboliza o café de uma maneira diferente. tem gente que tem mais reação ao café, tem gente que tem menos reação ao café, tem gente que é mais resistente. Tem gente que é menos resistente ao café, por exemplo, ao álcool também. Isso tudo tem um fundo de genética. Então, isso é estudado. Isso é estudado na nutrigenética. Então, se você tomar um suplemento, será que ele está sendo bom para você de acordo com a sua individualidade? Porque quando ele é vendido, ele é vendido de uma forma genérica. Mas será que ele é bom para você? Outra questão é que cada doença é uma doença. Se cada indivíduo é um indivíduo, cada doença é uma doença. Por quê? Ela surge de uma maneira diferente. Ela surge de acordo com o corpo daquele indivíduo, que já é um corpo diferente. E ela surge, às vezes, por exemplo, com a mesma origem, mas de formas diferentes. Um exemplo é um diabetes. Diabetes, tem gente que tem diabetes mais resistente, tem gente que tem diabetes mais leves. e não é porque a pessoa comeu mais açúcar vai ter um diabetes mais grave. Tem gente que comeu muito mais açúcar e tem um diabetes mais leve. Tem gente que tem, comia menos açúcar, o diabetes é mais resistente, porque tem toda essa interação com a genética, com a individualidade da pessoa, do indivíduo. E assim com a obesidade, tem pessoas que emagrecem mais, tem pessoas que emagrecem menos, mais fácil, mais difícil. Isso tem tudo, passa também pela genética. e o câncer também, que é sempre o nosso tema das lives. O câncer tem tipos de câncer diferentes. Então, a gente quando fala o câncer, eu preciso até parar de falar assim, mas é difícil também pelo hábito. Mas quando a gente fala o câncer, é como se fosse uma doença só. E câncer são várias doenças diferentes, que tem várias causas. e um câncer em uma pessoa não tem uma causa. Às vezes são várias causas dentro da mesma pessoa que levaram ao desenvolvimento daquele câncer. E como tem vários tipos de câncer, olha só a combinação. Dá um exemplo simples. Vamos supor, existem 10 causas de câncer e existem 10 cânceres. E cada câncer não é causado por uma causa. Então, as mesmas causas podem causar um câncer em uma pessoa e as mesmas causas podem causar outro câncer em outra pessoa, por exemplo. Dando um exemplo assim. Então, se duas pessoas fumaram e uma teve câncer de pulmão e a outra teve câncer de bexiga. E aí, essa combinação toda que causa toda essa variedade de doenças, de cânceres, no caso, e de tratamentos também. Porque cada câncer tem um tratamento diferente. Então, você usa medicamentos diferentes, você usa cirurgias diferentes, às vezes você usa radioterapia, às vezes você não usa tratamentos com quimioterapia, às vezes não é quimioterapia, às vezes é terapia-alvo. Então, varia muito de acordo com o tipo de tratamento, com o tipo de câncer, tipo de doença e o tipo da pessoa. Às vezes, o mesmo câncer que teria o mesmo tratamento, mas num indivíduo a gente faz um tratamento mais de agressivo, numa outra pessoa a gente faz um tratamento mais leve. E onde eu quero chegar nisso? Vou dar uma pausa aqui só para dar um bom dia para todo mundo que entrou aqui e falar que a gente está falando sobre um tema que é para não tome todos os suplementos que você vê, e mesmo que esses suplementos façam bem. Por que eu estou falando desse tema aqui? Porque eu tenho visto, recebido muitas pessoas em consultas online e tal, também, que fazem uso de um monte de suplemento. E viu no site do doutor fulano que esse suplemento faz bem. E viu no site da empresa boa, de uma marca boa, e quer tomar todos os suplementos da empresa boa. Então, assim, tem essas coisas que acontecem. Ou então alguém falou que esse suplemento faz bem, aí toma, tem esse suplemento faz bem, toma, e vai tomando todos os suplementos que vão pela frente, porque daqui a pouco você tem uma farmácia de suplementos tomando tudo. E principalmente no câncer, isso é ruim. Então, explicando um pouquinho o porquê disso tudo. Bom, e onde eu quero chegar? Hoje em dia, a gente tem, a gente procura cada vez mais fazer uma coisa que é chamada medicina personalizada. Então, dentro da oncologia integrativa e funcional que a gente faz, eu faço, a gente investiga toda a vida da pessoa individualmente. Então, a gente vai pesquisar a saúde, o histórico da pessoa desde o nascimento, a infância, para poder entender o indivíduo e não para entender a doença. e você poder fazer uma medicina personalizada. Quando a pessoa tem câncer, se for o caso, a gente faz as pesquisas genéticas no câncer para saber se ela tem uma mutação que você pode fazer um remédio específico. Então, na parte acessória, na parte complementar, que é a alimentação, a atividade física, a gente também tem as individualidades. Então, um exemplo simples, vou dar vitamina B6 para a pessoa. Tem gente que precisa de vitamina B6. Tem gente que as mesmas doses de vitamina B6 vai aumentar muito a vitamina B6 dela e tem gente que a mesma dose que eu estiver dando não vai aumentar. Então, isso é de individualidade. Então, se você tomar um suplemento, às vezes vai ter um efeito exagerado em você ou às vezes vai ter um efeito pouco em você. por causa da individualidade. Então, ainda tem a questão da interação entre os suplementos. Por isso que eu falei aqui da medicina, um mais um não é dois. Então, você pode tomar vários suplementos e nem estar sabendo que um suplemento está interferindo com o outro. Ou então, um benefício que o suplemento já está fazendo, você está tomando outro suplemento e está tomando desnecessariamente, está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. O dinheiro é importante. e não dá em árvore. Então, às vezes você fica tomando esse é bom, esse é bom, esse é bom, mas esse já faz o efeito desse. Dá para que sair tomando todos. Então, às vezes você não precisa daquilo e às vezes você está tomando duas coisas diferentes. E a gente ainda tem a questão assim, quando você lê, ah, esse produto é bom para a memória, é bom para a imunidade, é bom para isso, é bom para aquilo, mas é bom para quem? Essa é a grande pergunta. É bom para quem? É bom para isso, mas em quem? Por exemplo, você tem problema de imunidade? Será que você precisa tomar um remédio para a imunidade? você tem um, você acha que está com a memória ruim, mas será que seu problema de memória não é falta de um sono ruim, né? Um cansaço ruim e não é só tomar um suplemento, né? A gente tem que parar de ter aquela visão de que tudo é um remédio, né? Tudo tem uma pílula mágica para corrigir, e aí só pelo fato de não ser um medicamento, a gente acha que é natural e aí vai tomar aquilo e vai curar, vai melhorar, mas a gente ainda fica com essa cabeça de estar tomando um remédio para tirar uma dor, então eu tenho uma dor, eu tomo um remédio para curar minha dor, ah, mas eu estou tomando uma vitamina, é um suplemento, mas eu ainda estou com aquela cabeça de tomar aquela vitamina para curar aquela dor, como se fosse uma coisa única e simples, mas às vezes é muito mais complexo, às vezes o fundo daquele teu problema não é a falta daquela vitamina, às vezes o fundo daquele teu problema são outros problemas que também precisam ser corrigidos, então, tem suplementos que são muito bons, puros, sem corantes, sem aromatizantes, bem limpos, tem empresas muito boas e tem certas pessoas que cabem para tomar aqueles suplementos, então às vezes eu faço análise e a gente vê os exames, vê a entrevista com a pessoa e vê que ela precisa disso, disso e disso e você vai lá numa empresa que já tem aquele produto pronto, você não precisa mandar manipular, você não precisa desmembrar ali, então não quer dizer que os suplementos sejam ruins, mas eles são bons para quem, para quem tem o quê, e aí a gente cai naquela questão que eu sempre bato aqui na tecla, que eu sempre peço a vocês para prestar atenção, quem tem câncer as coisas são diferentes, completamente diferentes, a maioria dos suplementos que são falados, que são bons, vocês acham que eu vou falar que não são bons, né? Mas não é isso, a maioria dos suplementos para quem que são vendidos aí tem que ser tomados com muito cuidado em quem tem câncer. Então, na grande maioria das vezes, quando você vê um suplemento falando que são bons, você vê um médico falando aí, um doutor engravatado que tem muitos milhões de visualizações, antigo aí, vocês sabem quem que eu estou falando, fala que aquilo é a cura para não sei o quê, na grande maioria das vezes, ele pode estar falando que aquele suplemento é bom para quem não tem uma doença, não tem um câncer, né? É um grande exemplo que a gente pode falar, agora me fugiu a cabeça aqui, se alguém quiser chutar alguma coisa aí, algum exemplo, pode botar aí nas mensagens, mas, na maioria das vezes, está falando para uma pessoa que não tem câncer. e ainda quando fala, essa frase é muito fixa, é bom para o câncer, 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 como se, ah, então vamos dar para o câncer crescer, é meio que boba essa frase, ah, isso aqui é bom para o câncer, é bom até para o câncer. Quando se fala isso, normalmente, na maioria das vezes, está se falando que é bom para a prevenção do câncer, em quem não tem câncer, tá? Então, tome muito cuidado, quem tem câncer tem que ser tratado com um especialista em câncer, a nutrição oncológica, psicologia oncológica, educação física oncológica, você vai no oncologista e por que você vai nos outros médicos, nos outros especialidades, tudo que não são oncologistas? Porque a gente sabe e nem sempre a gente sabe, muitas vezes a gente tem que pesquisar para tentar descobrir se tal suplemento tem uma interação ou não com o câncer e com o tratamento também, porque o tratamento é muito diferente, ninguém que não é oncologista sabe sobre quimioterapia, então, se alguém chegar e falar, ah, isso você pode tomar quando é quimioterapia? Pode, pode, a pessoa não sabe nem o que é quimioterapia, não sabe nem qual é o tratamento que está sendo utilizado, qual é o mecanismo de ação daquele quimioterápico para saber se aquilo não interfere na mesma via que a quimioterapia está agindo, né? Então, é muito perigoso sair tomando todos os suplementos, quem tem câncer, ainda mais quem está em tratamento, pior ainda, tá? Quando os pacientes chegam para mim tomando muitos suplementos, na maioria das vezes eu corto muitos, outros eu mantenho, para vocês verem que não são todos são ruins, tem muitos suplementos que são bons e que vale a pena continuar, mas, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de suplementação, porque pode interferir com o tratamento e às vezes o tratamento pode não sair como você esperava e aí você não sabe se foi o suplemento ou se foi do câncer mesmo em si, que não iria funcionar. Então, você vai ficar com essa dúvida e pode ficar com essa culpa que não precisa ficar com essa culpa lógico, enfim, você está fazendo o que achava que era melhor, né? Mas, a partir de agora, falando aqui, então, tomem muito cuidado e procurem um profissional que saiba diferenciar dos suplementos o que é bom e o que não é bom para quem tem câncer e tome muito cuidado com a frase é bom para o câncer, tá? Porque quando fala que é bom para o câncer, pode estar sendo falado para a prevenção do câncer e se não é uma pessoa que é especialista, ela pode estar falando sem saber que pode interferir com o tratamento ou com o tumor, acelerando o tumor também, tá? E se não tem estudos, ela tem que ter humildade para falar que não tem estudos. É bom para quem está com câncer? Não sei. A pessoa tem que ser sincera para falar não sei. Como não sei, talvez seja mais prudente não tomar, né? E não querer vender. Então também tome cuidado para quem vocês perguntam, né? Porque se for perguntar para quem está vendendo, vai sempre falar que pode, né? Então, toma cuidado. Certo? Eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar sobre esse tema. Deixa eu ver aqui se eu... É isso. Muito bem. Quer saber se vocês têm alguma dúvida, né? Falar de algum suplemento e tal. Mas é um problema que eu tenho visto recentemente com muitos pacientes, né? Que chegam tomando muita coisa e é muito perigoso. Muita coisa, às vezes, receitada por outros médicos também. Ditos integrativos. Então, é um alerta que fica aqui também. Medicina integrativa, medicina funcional, oncologia integrativa, oncologia funcional, não é deixar de prescrever um monte de remédio para deixar, para passar a prescrever um monte de suplemento. é diferente porque você só vai estar trocando o que está dentro do comprimido. Mas medicina integrativa, oncologia integrativa, não é trocar 10 cápsulas de remédio por 10 cápsulas de suplemento. É muito mais do que isso, gente. Tá? Fica com esse alerta, com essa mensagem. Então, se vocês forem um médico que te passarem 500 milhões de comprimidos, calma, tenta entender, vê se isso está correto, pergunta. E, principalmente, se ele mandar parar de fazer o tratamento oncológico, parar de fazer quimioterapia, aí pior ainda, né? Aí a gente nem discute, né? Mas, não é só isso, tá? Oncologia integrativa são muitas recomendações de hábitos, de mente, mentalidade, muita conversa, às vezes você não precisa prescrever nada para a pessoa, tá? Às vezes é só conversar e orientação. Isso também faz parte da oncologia integrativa, tá? E também vocês, né? Não saiam querendo tomar muitas coisas e não me prescreveu nada ou então, nossa, esse médico me prescreveu mais de 10 cápsulas de suplemento, saiu caro, isso vai ser bom? Não necessariamente, tá? Às vezes eu passo, às vezes não, tá? depende de cada pessoa, depende da individualidade. Então, se você sai comprando todos os suplementos, pode estar fazendo errado. Certo? É isso, gente. Hoje vocês estão quietinhos aí, todas quietinhas, vocês estão só ouvindo o tema, é um tema reflexivo, meio um pouco difícil aqui, sextas-feiras são sistemas mais assim mesmo, para botar uma pulga atrás da orelha, para fazer vocês pensarem, para deixar uma mensagem mais reflexiva mesmo, não tem tantas vezes informação técnica ali, mas eu acho que é importante falar algumas coisas assim que às vezes eu vejo, observo e penso e trazer para vocês. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema, de trazer esse tema e passem essa mensagem também para outras pessoas e para quem vocês veem que são viciados em tomar suplementos e tomar um monte de coisa que falaram que faz bem, tá? Que vai ser muito importante para essas pessoas. Bom, então, se vocês quiserem ir mandando mensagem podem ir mandando enquanto eu dou os recadinhos de sempre, segunda, quarta, sexta, seis e meia da manhã estou sempre aqui, fazendo as lives, seis e meia, seis e trinta e cinco, fazendo essas lives e sempre com o tema de oncologia integrativa funcional ou então um tema de oncologia convencional, né? Explicando um tema mais convencional ali, químio, radiotratamento, falo de suplementação, falo de alimentação, atividade física, parte mental também, então sempre trazendo um tema nesse, nesse, nesse tema, né? E, e, e um tema reflexivo como o de hoje, tá? Falando em temas, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida sobre algum desses, desses assuntos, né? Dentro da área da oncologia, da oncologia funcional, mandem mensagem aqui, agora, ou então a live vai ficar gravada, vocês podem mandar mensagem depois ou então no direct pra mim, mandar mensagem direta. A live fica salva no Instagram, no IGTV e no YouTube, quem estiver me assistindo aqui pelo Instagram, entra lá no YouTube também, no meu canal no YouTube, Dr. Vitor Magalhães Oncologia, e aí se inscrevam no canal, ativem o sininho, que aí cada vez mais essa mensagem vai chegar pras pessoas que precisam de ouvir essa mensagem, aí, né? Como você falou, Dany, essa mensagem caiu como uma luva, se quiser contar um pouquinho mais aí, porque conta, que a gente bate um papo aqui, mas quanto mais pessoas assinam o canal, tem comentários nos vídeos lá, chega pra mais e mais pessoas essa mensagem, que aí pode estar precisando, né? Pode estar desesperada, tomando um monte de coisa, pode estar causando problema pra vida dela, tá? E quem tá ouvindo no Instagram, quem tá ouvindo no YouTube, também entra no Instagram, Dr. Vitor Magalhães Oncologia também, né? Me segue, que vai ficar recebendo também vídeos de qualidade, e tem, às vezes tem vídeos diferentes do Instagram, pro YouTube, tá? Então, são conteúdos diferentes, então acho que vai ser legal seguir os dois, e divulgar essa mensagem pra mais e mais pessoas. Então, fica salvo no Instagram, no YouTube, a gente tá seis e meia, segunda, quarta e sexta, tá? Temas, deem muitos temas, deem nomes de temas, sugestões, dúvidas que vocês ouvirem, que vocês lerem também, às vezes vocês gostam de ficar procurando pela internet aí, e aí acabam vendo uma coisa diferente, pode me mandar, às vezes isso me dá uma ideia de tema, e aí eu vou anotando, se vocês não me ajudarem também, que daqui a pouco vai terminar a lista de temas, eu não consigo mais fazer lives, então, tô sempre procurando, mas, é, preciso da ajuda de vocês, tá? E, acho que é isso, acho que acabou os recadinhos. É, obrigado, neta, as lives são boas, obrigado, obrigado. É isso, gente, sem mais comentários, então, a gente termina, a gente encerra a live de hoje, e, segunda-feira, estamos aí de volta com mais um tema, muitos temas que eu, que tem, são, o que vocês pediram, então, eu vou anotando, é, outros eu vou pesquisando, e vou achando, tá? Então, segunda-feira com mais um tema, provavelmente de Oncologia Integrativa, certo? Então, até mais, bom dia pra todos, bom trabalho, tem que também sair, trabalhar, enfim, bora, vamos seguir o dia, olhem pro sol, olhem pro sol, cinco minutinhos, pra acordarem, e, 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 podem fazer um alongamento também, uma sugestão de hoje, tá? É isso. Ah, aqui a mensagem da Dani, finalzinho, acabei de fazer a cirurgia de mama, vou tirar a drenos, ponto, estava pensando em suplementar, acabei de desistir, pois é, pois é, você tem que ver se precisa, realmente, tá? Então, tem que ver com um médico, que normalmente o oncologista convencional não vai saber, né? Então, tem que ser com um médico integrativo e tal, mais que um oncologista, tá? Qualquer coisa manda mensagem pra mim. Valeu, beijo, fui. Fui.